O que é o que é o que é o que é a mãe? Psicologicamente, todo mundo sofre um problema. Todos os homens e mulheres. Vamos falar específicamente dos homens. Eu nasci de uma mulher, essa mulher era maior, mais inteligente e mais forte do que eu. Todo menino pequeno olhou para uma mãe mais forte fisicamente, mais hábil intelectualmente, mais sábia. Isso talvez explique que a misoginia, o preconceito contra as mulheres, seja o mais antigo, o mais estrutural, o mais forte de todos os preconceitos humanos já registrados. E o único, universal. É o único preconceito universal. Todas as sociedades até hoje foram misóginas. Nem todas foram racistas, nem todas foram antissemitas, nem todas foram homofóbicas, mas todas foram misóginas. Então, trata-se de um preconceito tão humano dos outros preconceitos, que o preconceito contra gays afetados é filho desses. Ou seja, não é que eu não perdoe por você ser homoafetivo, mas você parece mulher. Se você parecesse homem, não teria tanto preconceito. Ou seja, afeta até preconceitos laterais. Então, o gay feminino sofre mais preconceito que o gay masculino. Roque Hudson é mais perdoado, porque Roque Hudson parece homem. Logo, a virtude é ser homem. Como as leis são feitas por homens, para homens e dentro de um código masculino, não é à toa que o resultado de um juiz, de um tarado no ônibus, é dizer que não houve aversão. Porque é uma perspectiva masculina de sociedade. A sociedade é falocêntrica e heteronormativa. Então, as mulheres fizeram parte de um processo histórico de opressão, e como a inteligência masculina e feminina são estatisticamente iguais, ou seja, não há uma variação de QI entre os sexos, as mulheres têm um papel enorme nesse momento. Mas creiam, exatamente sobre o que eu estou escrevendo nesse momento, estou escrevendo um livro sobre preconceito, que no mais sofisticado doutor da Unicamp, e no mais simples funcionário da limpeza, pegando essa ideia de conhecimento como instintivo, não como grau de ética ou de diferença de dignidade, ambos lidam com o mesmo problema. eu visito a casa de um colega pós-doutor, que já morou em 5 países, fala 10 línguas, casada com uma pós-doutora, que já morou em 20 países, fala 15 línguas, e ela me diz, desculpa a bagunça, há algo dentro dela que ainda acha que a casa é atributo dela. eu tenho um amigo militante dos direitos humanos, que me disse, eu tenho ajudado muito minha mulher, eu disse que era um empreendimento comercial, eu disse, não, o nosso filho lá, aquele que ela gerou, porque o Espírito Santo desceu. Aqui, um amigo meu que se tornou um autor famoso, Pianger, que hoje está na Folha, autor de Papai é Pop, ele tem uma frase ótima no livro, ele está num parque em Porto Alegre com as filhas, um amigo pergunta, você está de babá? eu disse, não, estou de pai, não estou de babá, estou cuidando das minhas duas filhas. Então, não importa o grau de sofisticação intelectual, o grau do preconceito ele é universal, os homens tem que botar isso, e aí diziam as primeiras feministas do 19, Flora Tristan na França. A segunda onda, que são as sufragências, a terceira onda, Simone de Beauvoir, em 49, escreveu o segundo século de Beth Frieda, em 63, A Mística Feminina, elas diziam, é preciso também libertar o homem do peso do machismo, porque é um peso, é um peso que a gente tem que ser sempre bom, sempre ereto, sempre ágil, sempre pai, para a gente nunca chorar, é um peso, os homens se tornaram aleijados, afetivos, meus alunos jovens não sobram quando encontram, e aí, caralho, um bate no ombro do outro, a incapacidade do afeto, a incapacidade do afeto, duas meninas vão para a casa de campo, não tem cama sobrando, elas dormem na cama, por quê? Por quê que as duas meninas dormem na cama de casal, sem problema, elas estão resolvidas com isso, não tem lugar, dois homens na cama, não, um vai dormir no gramado, por quê? É medo, é medo de gostar, é medo de tocar, é medo de se afeiçoar, é medo de abrir, é um medo, é um drama, é um drama, isso não desculpa os homens, mas a insegurança masculina tem causado muitas vítimas, algumas fatais, só para lembrar, 50 mil estupros por ano no Brasil registrados, 10 mil coletivos, não se trata de um incidente de uma pessoa, é um 10 mil coletivos, então voltamos, voltamos a discutir, são questões muito graves, como diziam os filósofos de Zoot, se os homens engravidassem, aborto seria dado em catedrais, ao som de canto gregoriano, como os homens não engravidam, tem uma feminista americana que eu adoro, se os homens menstruassem, ia ser um ponto de masculinidade, eu perdi meio, me deu dois, eu tenho perdido 4 livros sem tirar de dentro, ou seja, seria um ponto de masculinidade, é uma luta, ela não é divertida, ela é trágica, ela é trágica, ela é violenta, ela é muito violenta, e realmente, nas nossas experiências hoje, com grupos, especialmente trabalhando com isso, com grupos, é quase que as pessoas, eu diria hoje, que os homens estão muito violentos, porque eles estão muito perdidos, estão muito perdidos sobre o seu papel, a partir da revolução feminista, os homens perderam uma posição de protagonista, que não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que fazer, durante 10 anos, eu saí com a minha orientadora, toda semana, durante 10 anos, ela pediu uísque, eu sou de laranja, que era eu que dirigia, e também detesto, eu também detesto uísque, durante 10 anos, deve-se não botar uísque para mim, eu sou de laranja para ela, eu sou homem, eu tenho que beber uísque, e ela é mulher, ela tem que beber uísque há 10 anos, não uma vez em dor, isso que é cultura, minha amiga Alexandra Lojas, ex-consulesa da França e São Paulo, militante do movimento negro em São Paulo, uma francesa que decidiu ficar, acabou de lançar livro sobre gênios africanos, um livro muito bom, acho que ela decidiu militar, porque ela tem um marido embaixador, ela é consulesa, ambos formados na Escola de Relações Exteriores Francesas, elas estão na porta de uma recepção em São Paulo, vestidos elegantemente para receber as pessoas, em todas as festas em São Paulo, as pessoas chegam casar e dão para ela guardar, porque ela é negra, não para ela guardar, isso está no DNA da casa grande, está no DNA da casa grande, ela está parada junto com o marido apócrita, ela é consulesa da França, é consulesa da França no Brasil, e a pessoa chega, tu pode guardar para mim? e o racista brasileiro sempre sorriu, querida, guarda para mim fofa, guarda, isso é um ato, e funciona assim com as mulheres também, funciona assim com a homofobia, se você se conhece, você reconhece que você pode ter um preconceito, mas você vai descobrir como Nelson Mandela, que não deve se orgulhar disso, deve trabalhar isso, como Nelson reconhece o contexto dele, foi ali que eu me dei conta, e disse como o discurso era forte, é muito difícil, e não se esqueça, que nós temos mulheres machistas, negros racistas, judeus antissemíticas, e gays homofóbicos, é terrível, mas nós temos, porque preconceito é contagioso, preconceito é uma doença contagiosa.